Música Aconteceu nos dias 14 e 15 de maio o 36º Congresso Mineiro de Municípios, organizado pela AMM, Associação Mineira de Municípios. Veja como foi a participação do Conselho Federal de Administração e do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais no evento. Grande público esperado no Mineirão, mas não é para assistir a uma partida de futebol não. É para acompanhar as 96 palestras do Congresso Mineiro de Municípios. O evento abordou perspectivas, desafios e compromissos com os municípios em dois dias que movimentaram prefeitos, vereadores, secretários e o corpo gerencial dos municípios mineiros. O C.R.A.M.G. e o C.F.A. participam mais uma vez do Congresso Mineiro de Municípios apresentando as ferramentas GESAI e IGM aos gestores dos mais de 850 municípios mineiros. O IGM foi uma ferramenta criada pelo Conselho Federal de Administração no ano de 2016 onde, por meio desta ferramenta, diagnosticou os seus 5.570 municípios brasileiros em três eixas, gestão, finanças e desempenho. E com isso foi possível fazer, por meio dos seus indicadores e variáveis, excelentes diagnósticos municipais, até para que os gestores públicos tenham concepção para tomadas de decisões e aplicação de políticas públicas que reflitam resultados e melhoramento à sociedade brasileira como um todo. O índice fez sucesso. Todas que passaram pelo estande queriam saber em que posição a cidade está no ranking elaborado pelo C.F.A., quais os critérios avaliados e saíram satisfeitos com as ferramentas prometendo utilizá-las para levar melhorias ao seu município. O presidente do C.R.A.M.G., administrador Gerrude Aguilar, ressaltou a importância de estar presente no evento. A participação do C.R.A. e do C.F.A. na Associação Mineira de Municípios é muito importante. Primeiro, que o objetivo de um conselho é estar junto com a sociedade, além das suas N atividades que tem que ter, que é zelar pela profissão e tudo que faz parte do seu contexto, ele oferecer esses serviços do IGM e do GESAI. É muito importante ela estar presente, mostrando aos prefeitos e fazendo essas parcerias, inclusive estreitando o relacionamento na administração pública, que é o nosso papel e que ao longo da história do C.R.A. ele tem demonstrado essa grande parceria e este envolvimento com as prefeituras e com a administração pública. Para o Conselheiro Federal por Minas Gerais, administrador Gilmar Camargo, além de contribuir com as prefeituras e a sociedade, o GESAI e o IGM mostram a importância do profissional de administração para alcançar os melhores resultados na gestão. A gente mostra para o mundo público da gestão pública as competências do administrador e através dessas ferramentas, mais os produtos, a revista que a gente coloca, o prefeito passa a ter uma visão maior do significado da administração, da importância da administração dentro do governo, dentro da gestão pública. Visão compartilhada pelo prefeito de Paim e administrador Marco Aurélio Gomes, que destacou que a formação em administração vem sendo essencial para que ele consiga gerir o município. É um grande diferencial que eu tenho hoje, não só na frente da prefeitura, mas na frente da minha vida também. Me ajudou muito esse curso, ajudou a me tornar essa pessoa capacitada que eu estou hoje. O Congresso Mineiro de Municípios teve a presença de mais de 8 mil participantes e agradou ao presidente da MM e prefeito de Moema, Juvão Lacerda, que também conheceu e aprovou o IGM. O evento está sendo maravilhoso, 96 palestras técnicas de orientação, capacitação dos municípios, dos gestores, para levar para os municípios inovação na gestão. Aqui, esse estande do CFA é uma prova disso, né? O Conselho Federal de Administração trazendo para a gente ferramentas de inovação, de aprimoramento da gestão, que podem nos auxiliar, nos dar subsídios para decisões, para planejamento estratégico, para ações que vão refletir no melhor prestação do serviço para o cidadão. O CFA e CRAMG ainda terão mais um momento de aproximação com os gestores públicos e a oportunidade de apresentar o GESAI e o IGM no workshop que irão promover no fim do ano. Aguarde informações em breve. O Administração em Destaque de hoje fica por aqui. Até a próxima!